Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju! Gente, esse é o primeiro vídeo do canal, então já se inscreve, deixa seu like aqui, hoje vai ser super épico, o que vai acontecer, amor? Gente, hoje a gente vai experimentar comidas do Minecraft, e vai ser muito legal, mas eu tô um pouco ansioso. Eu também tô ansioso, mas a gente vai fazer isso agora, e eu não sei o que prepararam pra gente, e eu tô com medo, vai saber se não vem uma carne de zumbi pra gente? Meu Deus, uma carne de zumbi! Já pensou uma carne de zumbi? Aí eu fico com medo, tá. Aí eu não como, tá? Eu vou embora e chato. Mas pessoal, o que a gente fez? A gente preparou um sorteiozinho aqui, e aqui vai estar escrito... As comidas que a gente vai comer. Então faça as honras nesse canal novo que tá começando agora, a Ju vai ser a primeira pessoa a pegar na nossa caixinha, fecha o olho. Ai meu Deus, eu escolhi o... O quê? O V. Batata, gente! O que foi? Batata. É o primeiro alimento que tem no Minecraft. Batata? Batata. Você não gosta de batata? Cadê a produção? Produção? Ó a batata. Obrigado. Aqui, ó. Olha quem chegou aqui. A batata que você... Cuidado! A batata que você planta aqui no Minecraft, tá aqui. Ela é com casca, é com tudo. Ih, agora vamos ver se é boa. Ai meu Deus, a gente... Você tirou, você dá a primeira mordida. A gente vai ter que comer com casca? Vai ter que ser com casca. Ai meu Deus, vai ser... Meu Deus. Gente, eu tô... Tô ansiosa. Porque com casca não vai. Olha isso aqui, gente. Tá. Vai. Vamos lá. Talvez seja bom. Já. Ai. Um, dois, três e vai. Um. Um. Hum. Hum. Tá bom? A casca não é boa, mas por dentro é boa. Ai, minha vez, gente. Vamos ver. Vai, é sua vez. Ai meu Deus, gente. Olha só a mordidona da Ju aqui. Meu Deus do céu. Isso aí. Minha vez. Eu vou morder desse outro lado aqui. Vai. Eu vou morder aqui. Mas, coragem. Um. E aí? Gostou? Muito ruim. Gente, tem gosto de... Nossa. Gosto de terra. Meu Deus. Qual que é a nota que você dá, amor? Eu vou dar... Eu não achei ruim, não, gente. Só a textura da casca, que é meio blá. Então, eu vou dar a nota 8, porque eu amo batatas também. Gente, a nota da batata do Minecraft é o do nota 4. Sério? É horrível. Ela recupera pouco coração também, né? Se a gente parar pra pensar. É, ela recupera pouco coração no Minecraft. Eu não sei quanto esse coração quer, mas eu não gostei. Você gostou? Eu gostei. Nota 8. 8 e 4. Então, é isso aí. É diferente nossas notas, né? Diferente, né? Certo. Agora... É a hora da verdade. Vamos pegar uma outra comida aqui. Fechei o olho. Fechei o olho. Essa aqui, ó. Meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bolo! Bolo! Bolo? Bolo! Caralho, é o bolo. Eu tô muito feliz, gente. Vamos comer o bolo do Minecraft. Oba! Agora, gente, a produção vai entregar aqui? A produção é a gente mesmo, tá? É verdade, a gente tá aqui. Mostra, mostra pro público o bolo. Gente, esse é o nosso bolinho. Olha esse bolo. Ele é em homenagem aos bolinhos do Minecraft, porque a gente sabe que o do Minecraft é muito mais bonito. Mas... Vamos? Vamos comer. Duas colherzinhas. Você primeiro. Eu primeiro. Os dois juntos. Não, vai primeiro você, pra eu ver se é bom. Vamos os dois juntos. Tá, vamos os dois juntos, então. Nossa, gente. Nossa, tá meio duro. O Aldeão fez meio ruim o bolo. Gente, não vai? Ih! Meu Deus, tá muito difícil. Tá muito difícil. Gente, não vai. O bolo é uma pedra. Socorro. Gente, o bolo tá se mexendo. O Aldeão, tem que ter o... Tem que ter o... Tem que ter o Aldeão. Vamos ter que demitir o Aldeão. Eu vou segurar ele aqui. Ih! O bolo não vai. Agora, vamos continuar. Vai dar certo. Meu Deus, esse bolo é feito de concreto. Caiu o bolo, gente. Vou provar. Prova. Não? Deixa eu provar agora, gente. Eu vou tentar cortar esse bolo que o Aldeão fez. Ele tacou pedra aqui no... Meu Deus. O bolo não vai. O bolo não consigo provar. Come com uma mordida. Olha aqui o bolo, gente. Vai. Vamos lá. Nossa, dá um pedaço pra ver. Hum! Eu acho que faltou um pouco. O bolo ficou meio duro. Ficou meio duro. O Aldeão não fez, mas tu ganhou bolo, Marta. O que o Tony tava fazendo? Gente, eu gostei do gosto, mas a textura tá muito horrível. Tá horrível. Parece um cascão. Não, nem cascão, né? Não. Gente, tá uma borragem. Tá horrível. Tá muito ruim. Eu acho que esse morango tá melhor. Qual que é a nota que você dá pro bolo do Aldeão, Marta? Um. Um? Gente, eu tô zero. Eu vou dar um porque o gosto tá gostoso. Olha aqui um pouquinho de morango pra vocês. Deixa eu ver. Se o morango não cativa você um pouquinho mais. Não, não. Zero. Porque é muito bonito e não foi muito bom. Mas agora o bom... Ah, que droga. Deixa eu pegar um pouquinho do creme. O Aldeão colocou um pouquinho de creme aqui. Se liga aqui, gente. Eu tô tentando, mas não vai. Vou pegar mais um pedacinho. A Ju gostou do bolo do Aldeão. Hum! Foi? É muito difícil. Muito difícil? Uhum. Muito... Não vai, gente. O bolo... Esquece. O bolo não coma no Minecraft. É horrível. Agora vamos pro próximo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, o que eu tirei foi... Ovo. Ah, não. Ovo? 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 Ovo. Meu Deus. Gente, vocês prepararam o ovo pra gente? Mas ovo não tem no Minecraft pra comer. Ovo tem no... É só pra nascer pintinho. Obrigado. Aqui, ó. Chegando aqui, amor. Mas ele não é de comer. O Minecraft, assim, não? É, o ovo você tem que jogar e aí nasce um pintinho ou nada. A gente vai ter que comer cru ele. Ui, não. A gente vai ter que comer o ovo cru. Não, o ovo cru não. Você dá pra me mordida? Não. Ah, eu dou. Ai, que nojo. Não, não. Não. Ah, vamos quebrar ele no copo. Tá cozido? O ovo tá cozido. Não, gente. Mas o ovo foi na receita do bolo. Então você pode comer o ovo. Não. Mas o Steve não come o ovo. Aqui tá o ovo, gente. Vamos ver se tá bom. Prove o ovo. O ovo papado. E aí? Não consigo falar. Não consigo falar. Gente, o ovo muito bom. Se você gosta de ovo, é uma delícia. Eu dou a nota 8. Eu dou 8 também. 8. O ovo vale a pena. Talvez mais ao fim a gente vai dar pra comer o ovo no Minecraft. Então a gente é um visionário. Amor, o que você acha? Diga nos comentários por que a gente não come o ovo no Minecraft. Vai mostrar o próximo vídeo. Pode guardar esse aqui, por favor, pra gente. Vamos atrás, atrás, pra próxima. Vamos lá. Ó, e vamos pro próximo. Agora é a minha vez, né? Vai, vai, vai. E o que temos pra hoje? Que isso? Bagas. Que baga? Que que é baga? Gente. Baga? Aqui estão as baguitas. Ah, é a baga. Vamos comer uma baga então. É aquela que dá dano. Hum, baga doce. É. Caraca, gente, é muito bom. Amor. O que? Qual nota você dá pras bagas? As bagas, eu achei muito gostoso. A minha nota pras bagas é uma nota oito. Oito? Oito, é a tua. Pra mim, as bagas são nota dez. Dez? Dez. Top demais a baga. Agora vamos... É o último? Gente, só tem um papelzinho aqui dentro. Será que é carne de zumbi? Vamos ver o que é. Gente, cenoura. Cenoura? Cenoura. Ah, obrigado, gente. Ai, não. Gente, a cenoura tá crua. Gente, olha isso. Ah, meu Deus do céu. Come você, eu não vou conseguir comer. Os dois tem que comer. Tá cru. Mas os dois tem que comer. Gente, tá crua a cenoura. Mas as pessoas comem cenouras cruas. Come. Vai, você. Não, deixa que eu como. Deixa eu comer antes. Eu tô com longe de comer aqui na pontinha. Eu vou comer assim, gente. Nossa, tá cru, gente. Tá ouvindo? Tô. Gente, olha a mordidona da Ju. Gostou? Vou tomar minha água. Gente, eu amo cenoura. De paixão. De verdade. Mas comer assim, por igual coelhinho, não rola. Eu tenho que provar ela? Eu tenho que provar ela? Uhum. Vai! Força. Força no dentinho. Gente. Gente, cenoura horrível. Meu Deus do céu. Eu penso numa coisa ruim. Que nota que você dá pra cenoura? Gente, eu gosto de cenoura. Só que eu não gosto de comer ela assim. Tipo, um pedação é ainda crua. Então, a minha nota pra cenoura vai ser seis. Seis? Pra mim, nota dois. Isso aqui é muito ruim, gente. Qual que você deu a nota mais alta? Ou foi a baga ou foi o ovo. Acho que foi o ovo. É, foi o ovo. Gente, a minha nota mais alta foi a baga. E ainda depois, acho que foi a batata. E qual que você gostou menos? O que eu gostei menos? Eu acho que foi o bolo. Mas o bolo tava horrível, gente. Não como o bolo do Minecraft. O aldeão, ele não foi legal com a gente. Ele fez o pior bolo possível pra gente. Essa foi a real. A cenoura não gostou. Acho que é isso, né, gente? É isso aí, pessoal. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês gostem do nosso novo canal. Que vai ter muito conteúdo assim. E o que a gente tem que fazer, amor? Isso, você tem que se inscrever nesse canal novo. Ativar o sininho. E é isso aí, eu acho que... Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. É isso mesmo, gente. Beijo!